No sertão do Cariri Certo tempo um fazendeiro Fez uma carta a meu padrinho E mandou pelo rumeiro Comprando um tostão de chuva Ao padre do Juazeiro Dizia a carta citada Seu padre Cícero Romão Dizem que é milagroso Cumpre sua obrigação Me mande um tostão de chuva Pra goar minha plantação O meu gado está morrendo Minha plantação se acabando Meu dinheiro sem valor E minhas barragens secando E estes rumeiro besta Em você acreditar Seu padre Cícero Romão Espero você cumprir Olha eu tenho muito dinheiro E sou o mais rico daqui Domino seis municípios Do vale do Cariri Tenho quatorze alambique Doze engenho de rapadura Oito facas de açúcar Dez vazantes de verdura Cem mil alqueiro de terra Todos passam de escritura Não acredito em castigo Para acabar minha riqueza Se caso um tostão não der Mande chuva com franqueza Depois mande me dizer Quanto foi toda a despesa Se você não manda chuva Daqui para o anoitecer Se caso amanhecer o dia E nas minhas terras não chover O tostão que eu lhe mandei Você tem que devolver Quando o padre leu a carta Deu três passos em diante Rezou e pediu perdão Por aquele ignorante E falou para o rumeiro Só três vintem é bastante Das três para as quatro horas Um temporal se formou Com relampos e trovão Forte chuva desabou Nas terras do fazendeiro O que tinha se acabou Dentro do grande aguaceiro Um aleijado nadou No estrando do trovão O mudo também falou No clareado relampo O rapaz cego enxergou Foi-se mala de dinheiro Com papéis e escritura Palho de milho e feijão E campo de agricultura Gado, fazenda e dinheiro Se acabou toda a fatura Na região habitava Entre grandes e miúdo Um cego, um cego, um paralito E também um rapaz muro Neste dia ele falou Disse, ô meu Deus Se acaba tudo Dentro do grande aguaceiro Dentro do grande aguaceiro O aleijado nadou No estrondo do trovão O mudo também falou No clareado relampo O rapaz cego enxergou E a casa grande caiu E o fazendeiro escapou Com a mulher e uma filha Na casa de um morador Onde tinha um oratório Foi o único que restou Ele ficou arrasado Se acabou toda a vareza Não pôde mais construir A sua grande riqueza E o governo repartiu Suas terras com a pobreza Com quatro dias depois O mensageiro chegou Trazendo só três vintém E na mão dele entregou Disse ao troco do tostão Que o padre Cícero mandou Dizem que se arrependeu E ainda hoje é rumeiro Anda de noite e de dia Como um cego em desespero Mas nunca pôde acertar Com o caminho do Juazeiro Anda de noite e de dia Como um louco em desespero Mas nunca pôde acertar Com o caminho do Juazeiro Amém 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 Amém